Tupi FM Tupi FM Tupi FM Tupi FM Você em primeiro lugar Aniversário de São Bernardo do Campo Um frio e lá tá cheio Pra ver você, Edson Pois é, né? E eu tô muito feliz Não só pra me ver, né? Como pra ver o Sérgio Reis também, né? Que tá... fez um showzaço aí com os grandes clássicos da carreira dele E eu aí, daqui a pouco, vou subir nesse palco E pra aquecer essa galera pra caramba Porque eu acho que eles merecem o maior carinho O maior respeito, parabéns São Bernardo do Campo Que Deus abençoe vocês, toda a população Essa cidade que é tão importante Pra todos nós, né? É, que te adora, né? Porque o ano passado Tupi tava cobrindo a festa e você também tava Ai, que legal No ano passado você veio no aniversário E esse ano voltou Ai, que legal São Bernardo adora, inclusive você e seu irmão Porque o ano passado eu tive o prazer de entrevistar o Hudson E depois, mais tarde, você chegou Ai, que legal Eu fico feliz demais Porque Significa que as pessoas devem ter gostado, né? Então isso é bom, isso é bom A gente tem que agradar as pessoas A gente tem que pensar primeiramente Em fazer um grande show Um grande espetáculo Pra que as pessoas saiam daqui Totalmente satisfeitas, felizes, né? Agora, você falou do show do Sérgio Reis E eu comentei com o Sérgio Reis Que na Tupi pedem muito Nos clássicos da Tupi Pedem muito as músicas dele Você acha... O que você acha disso? Porque no seu show Por mais que esteja o sertanejo Universitário Você faz um show super jovem Super animado Agitadíssimo É uma delícia É maravilhoso o show do Hudson Mas você mantém muita coisa assim Tradicional Nós somos Mas você mantém muita coisa tradicional também Mantém Eu acho que Às vezes as pessoas me perguntam Sobre o sertanejo universitário O que eu acho Eu acho maravilhoso Mas é bonito Você ver um mestre Um professor Como o Sérgio Reis Subir num palco E cantar músicas De 60, 50, 40 anos atrás E todo mundo cantar Isso significa que a música tem base Como você estava falando O pedido da rádio Então eu acho que isso aí Serve de exemplo pra nós Que somos mais novos Estamos aí trilhando Nosso novo caminho E serve de exemplo Pra essa meninada Que está começando Vamos fazer música Pra que dure Muito, muitos anos Pra que daqui 100 anos As pessoas estejam cantando Agora a gente fala Você é novo Mas você tem 30 anos de carreira Então algumas músicas suas Já se tornaram clássico? Já Eu acho que Tem várias Azul Tem azul Tem galera coração Tem muita música Graças a Deus E elas estão com nova roupagem Porque no seu show Você toca tanto essas Como as novas Tudo com roupagem nova É, não O DVD novo Está muito bonito Que nós gravamos Inclusive aqui Na distância da Serra A gente está editando Agora Nossa Está ficando maravilhoso Está ficando maravilhoso mesmo E vocês vão ter uma surpresa Muito agradável Se Deus quiser É, eu acho que eu sei Pra mim é muito agradável Obrigado Eu sei Você sempre foi Além de uma grande profissional Sempre foi muito fã Obrigado mesmo Muito bom E o que a gente admira em você É que você é um homem Falando do mestre Chegou o mestre Acabei de falar do mestre Chegou o meu mestre Fala oi Vim ver Eu vim ver o Edson aqui Tá bom, querido? Bom Como foi o show? Foi bom O que nós estamos impressionados É que esse povo é tão querido Que eles vêm embaixo de chuva Tô molhado Mas Memória duas vezes Pra vocês lá E agora você vai ver Como você vai ser recebido lá Quando eu falei seu nome A mulher Ela É É Deve ser pra pagar as contas Você vai agora entrevistar o Lindão Do Edson No Cavari Lindão 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 aqui Agora só vem te dar um abraço Eu tava falando do respeito Do carinho que tem por você Da nossa história O Sérgio conheceu a gente Muito pequenininho O Ud chegou a fazer O menino da porteira No circo com ele Imagina Aí eu tava falando Da importância da música Que muitas pessoas perguntam O que eu acho Do sertanejo universitário E eu falando Que você é um exemplo Disso Porque Você canta música Que você gravou Há 40 30 Até mais Anos atrás E as pessoas cantam até hoje Então eu tava comentando Que isso serve de exemplo Pra gente Vamos fazer música Que daqui 50 anos As pessoas estejam cantando também Né Esses meninos cresceram em circo Né Pai é de circo Eles são de circo Ele Cantor excepcional Um bom produtor Aliás Eu assisti uma produção dele Com Felipe Falcão No Estúdio Morte O Hudson Um excelente guitarrista Então Essa turma Essa família De artistas Fazem parte também Dessa sequência Dessa coisa Da nossa música brasileira Da nossa música sertaneja Vê se não fala muito E vai cantar Que eu vim só te dar um beijo Eu só quero contar Só quero contar uma historinha 1986 Eu tinha 16 anos É Eu era criança E eu lembro que o Sérgio Chegou no meio e falou assim O Moleque Vem aqui Ele sempre foi muito carinhoso Com todo mundo Eu tô com uma fome Você vai lá fora Posso contar essa história Sérgio? Não vai ficar chateado? Já tá contando Foi na festa do peão de Limeira De Limeira Aí ele falou pra mim assim Vai lá fora pra mim Traz um pão Você pega um pão francês E coloca umas duas Umas duas linguiças dentro E trai aqui pra mim Que eu tô morrendo de fome Aí eu falei Não acredito que o Sérgio Reis Pediu isso pra mim Mas eu fui numa felicidade Eu adoro o sanduíche de linguiça calabrisa Eu adoro E eu tava com fome Aí passa esse peão Vem cá moleque Vem aqui Vem como a vida muda Hoje Nosso grande Edson Aí já Com tanto trabalho Com tanto sucesso Parabéns Isso é assim Isso é um exemplo Eu te amo É um exemplo que você dá Pra toda essa garotada nova Que tá começando Pra nunca Nunca abandonar O sonho Perseverância é tudo Aqui ó Vai fazer um showzaço daqui a pouco Tchau que eu tô com fome Vou comer linguiça calabrisa Que legal né Ah eu sou O Sérgio é meu A gente tem os mesmos gostos Ele gosta de carro antigo Também gosto É um cara que sempre tratou Com tanto carinho É Ele é maravilhoso Edson muito obrigada Sempre Sempre muito obrigada Sempre muito carinhoso Você também Muito carinhoso Muito querido É um artista O Edson é um artista Que não é artista Né É um artista Gente igual a gente Aí ele vai lá e canta E desce volta a ser você Isso Acho que a gente tem que ser artista Em cima do palco Fazer o negócio direitinho Pra que as pessoas gostem Né Acho que a gente não pode Fora do palco A gente tem que ser normal Porque primeiro que ainda é nada mesmo A gente tá Nosso destino é Nós nascemos com uma missão De passar alegria Como tá o Frank Um beijo Um beijo e parabéns Tupi FM Valeu Tupi FM Tupi FM Tupi FM